Música Cop 10 Falando assim, soa apenas como uma sigla que para a maior parte das pessoas não tem muito significado. Parece que não tem nada a ver com a nossa vida, não é mesmo? Só que tem, e muito. Nós estamos falando da décima Conferência das Partes promovida pela Organização das Nações Unidas, que acontece nesse mês de outubro em Nagoya, no Japão. É uma grande assembleia que reúne países que participam da Convenção sobre Diversidade Biológica. A COP acontece de dois em dois anos. O Brasil já sediou uma dessas conferências. Foi em 2006, em Curitiba, no Paraná. É em reuniões como essa que é definido o destino do maior patrimônio do planeta, a biodiversidade. É o lugar onde são discutidas as ações necessárias para conservá-la, para promover seu uso sustentável e permitir uma repartição justa e equitativa dos benefícios econômicos. A COP é também o espaço de prestação de contas. Ou seja, cada país tem que apresentar um balanço das ações que já foram realizadas para cumprir esses objetivos. Ao longo da série Biodiversidade, vimos a importância desse patrimônio para a nossa sobrevivência. Descobrimos que quase tudo do nosso dia a dia, mesmo o que parece mais tecnológico, é derivado de um animal, planta ou micro-organismo retirado da natureza. Vimos também os esforços para frear as extinções e conservar as espécies, ecossistemas e recursos genéticos. Mas descobrimos que os objetivos que deveriam ter sido atingidos pelos países até 2010 não foram alcançados. Por que, apesar de sabermos da importância da biodiversidade e de termos uma meta, não conseguimos alcançar o resultado esperado? O que podemos esperar dessa nova conferência das partes? E qual a relação entre as decisões tomadas nessa grande reunião e a nossa vida? É isso que nós vamos tentar responder no programa de hoje. Olá, o Globo Ecologia está no ar. A manutenção dos sistemas naturais que sustentam a nossa vida e a atividade econômica está em jogo. É por isso que os líderes de mais de 190 países se preparam para mais uma rodada de negociações. O objetivo é avaliar a situação atual e definir novas metas que consigam colocar um freio na taxa atual da perda de ecossistemas, espécies e recursos genéticos e que garantam a conservação da biodiversidade. A meta principal definida em 2002 era atingir até 2010 uma redução significativa da taxa atual de perda da biodiversidade em níveis global, regional e nacional, como uma contribuição para a diminuição da pobreza e para o benefício de todas as formas de vida na Terra. Essa foi uma meta abraçada por todos os países que fazem parte da convenção, inclusive o Brasil. A meta para 2010 previa, entre outras coisas, a proteção de pelo menos 10% de cada ecossistema terrestre ou marinho em unidades de conservação, a redução do declínio das populações de espécies de animais, plantas e micro-organismos, a conservação da diversidade biológica, a promoção do consumo sustentável, a redução das pressões que provocam a perda dos hábitats naturais, o controle das espécies exóticas invasoras, redução da poluição e ações de combate às mudanças climáticas, a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados do uso de recursos genéticos e a criação de mecanismos financeiros, científicos e tecnológicos que garantissem a concretização desses objetivos. Mas os últimos relatórios apresentados pelas nações revelam que esta meta não foi alcançada globalmente. O cenário não é nada animador. A extinção aumentou. Uma em cada três espécies que habitam hoje o nosso planeta está sob algum grau de ameaça. Os anfíbios, em média, são hoje os que correm o maior risco, seguidos pelas aves e pelos mamíferos. Em relação aos ambientes, a maior preocupação é com os recifes de coral, que podem se extinguir de forma sistêmica se ações adicionais de conservação não forem tomadas. Os impactos sobre as fontes de água doce também aumentaram. A poluição é crescente e a exclusão social não foi amenizada. E por isso, os países terão de avaliar, na COP10, o que não deu certo e buscar soluções conjuntas para que, na próxima década, o cenário atual seja totalmente diferente. Para analisar melhor o papel da próxima conferência das partes da Convenção sobre Diversidade Biológica e a posição do Brasil nesse cenário mundial, a Fátima Medeiros conversou com o secretário de Biodiversidade e Florestas. A gente pode esperar metas ambiciosas diante desse quadro que vai ser apresentado lá por todos os países, globalmente, de não atingimento das metas atuais? A situação atual mostra quão difícil é reverter esse processo de perda da biodiversidade no mundo inteiro. Porque os fatores que induzem a perda da biodiversidade continuam. Crescimento da população humana, crescimento de consumo, mudanças climáticas, a globalização do comércio, que aumenta a chance de introdução acidental de espécies entre um continente e outro e provocar a ocorrência de pragas, doenças, etc. Então, esse é o cenário. E também o cenário de baixa capacidade de implementação em muitos países. Porque, para implementar esses compromissos ambiciosos, você tem que ter mais orçamento, você tem que ter equipes bem treinadas, você tem que ter uma boa consertação política entre os setores. Não adianta a área ambiental estar convencida de um objetivo. A gente precisa de objetivos da sociedade como um todo. Isso é mais difícil. Quer dizer, como é que a gente chega num acordo entre produtores, ambientalistas, industriais, consumidores, índios, pesquisadores, cada um tem seus interesses um pouco diferentes um dos outros. Qual vai ser a proposta que o Brasil vai levar para a COP10? Qual vai ser o posicionamento do país? A nossa agenda é trabalhar para termos, sim, metas ambiciosas, mas factíveis. A gente não vai aceitar, em Nagoya, metas ambiciosas que não sejam passíveis, possíveis de serem alcançadas. E vamos condicionar fortemente a adoção dessas metas ambiciosas a duas coisas. Um, que se assegure os meios de implementação, particularmente meios financeiros. Dois, que chegue a um acordo sobre o Protocolo Internacional de Acesso a Recursos Genéticos e Implementação. Porque entendemos que essa é a parte da Convenção que avançou menos e é difícil imaginar um avanço efetivo da Convenção como um todo se não fecharmos esse protocolo. A legislação nacional, ela não alcança quando o recurso genético sai fora do país. Então, isso não tem impedido iniciativas de bioperataria. Então, organizações, empresas que se apropriam indevidamente da biodiversidade brasileira, transformam isso em novos produtos, oferem lucros significativos e não há repartição para o país de origem, que é o Brasil, em muitos casos. A regra de repartição do edifício é muito importante, não só por uma questão de justiça, mas é uma questão de estimular, de valorizar e estimular, então, a conservação da biodiversidade. Mas isso depende não só de regras nacionais, mas internacionais. Essa é uma das questões que a gente espera poder avançar na COP10 em Nagoya, em outubro desse ano. Assim como os outros países, o Brasil também vai prestar contas na conferência sobre as metas de conservação que deveriam ter sido cumpridas até 2010, uma oportunidade de avaliar o que precisa ser aprimorado. A gente precisa criar mais instrumentos de incentivo para estimular as atividades de conservação e uso sustentável. Por exemplo, a criação de mecanismos de pagamento por serviço ambiental. Por exemplo, tem muitos países que têm incentivos no imposto de renda. Então, quem investe em conservação e meio ambiente pode deduzir o imposto de renda. Aqui no Brasil isso não é previsto. Existem projetos em discussão no Congresso Nacional. Como o que vai ser discutido no Japão afeta a nossa vida? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho. O Globo Ecologia volta em instantes. Eu espero você. Caldeirão do Huck, hoje, 4 da tarde. Globo Ecologia. Cabelo bonito e bem tratado é essencial para a minha autoestima. Eu uso o Bio-Extratos todos os dias. Meus cabelos ficam fortes, saudáveis e com um brilho incrível. Bio-Extratos é a minha referência de qualidade. Os produtos Bio-Extratos são elaborados com as melhores matérias-primas e possuem uma alta concentração de ativos naturais. Se os seus cabelos estiverem ressecados, hidrate e fortaleça instantaneamente com os produtos da linha Tutano. Não desperdice o seu tempo. Use Bio-Extratos e sinta a diferença. Domingo no Fantástico, eu vou contar uma história de amor surpreendente em que o Cupido, olha só, foi um vidente. Seu príncipe encantado vai chegar. Eu vou casar com ele. E chegou a hora de suar camisa para atingir a medida certa. Você já sabe, né? Zeca Camargo e Renata Ceribelli aceitaram um desafio fantástico. Eles têm 90 dias para reprogramar o corpo, entrar em forma e atingir saúde total. Para isso, eu preciso disciplina e disposição. Pelo menos incentivo. Não vai faltar. Tem um ônibus inteiro aqui mandando eu malhar. Meus vigilantes. Não perca tudo isso e muito mais. Domingo no Fantástico, eu espero você. Globo Natureza. Bonito. O nome cai muito bem. Bonito fica no Mato Grosso do Sul. Foi descoberto pelos turistas há poucos anos. E logo virou um bom exemplo de uso responsável de uma área de atraentes recursos naturais. Um lugar para fazer passeios, como nesta caverna de água azul. Para tomar banhos inesquecíveis. Nas águas cristalinas de Bonito, um aquário vivo. Quem quer, pode ver os peixes de pertinho. Turista só entra com guia credenciado. E obedece a regras severas para conservar o meio ambiente. Globo Natureza. Oferecimento Focus Titan. Agora com faróis direcionais. E Natura Ecos. Você faz parte dessa história. Venha percorrer as cinco regiões do país num só lugar. Cultura, folclore, gastronomia, artesanato e muito mais. Você vai encontrar os melhores destinos do Brasil. Grandes ofertas para a sua próxima viagem. Bright. O melhor evento de turismo do Brasil. 16 presidentes e a história política do Brasil passaram por aqui. Um cenário tão imponente que muitos homens deixaram se levar pelo poder. Ou até mesmo perderam a cabeça por causa dele. Hoje o Palácio é um museu da república. E o seu maior poder é preservar esse passado. Oferecimento Nova Rio. Carioca de nome, nascimento e coração. Cuidando do nosso estado. Prisma 2012. Novo design. Novo interior. Amplo porta-malas. Motor 1.4 Econoflex. É mais potência e segurança para andar na cidade. E economia no seu dia a dia. Prisma 2012. Quem dirige, vicia. Prisma 1.4. Com ar de fábrica. A partir de 32.990. Em toda a rede Chevrolet. Venha percorrer as cinco regiões do país num só lugar. Cultura, folclore, gastronomia, artesanato e muito mais. Você vai encontrar os melhores destinos do Brasil. Grandes ofertas para a sua próxima viagem. Bright. O melhor evento de turismo do Brasil. Na Superliga Masculina de Vôlei. É emoção ponto a ponto. Aqui só tem fera em quadra. E neste sábado, 10 da manhã, tem jogão, tem semifinal. Vôlei futuro e cruzeiro ao vivo. O melhor do vôlei brasileiro está na Globo. Superliga Masculina de Vôlei. O Globo Ecologia está de volta. E no programa de hoje estamos falando da importância da décima conferência das partes. Da Convenção sobre Diversidade Biológica que vai acontecer agora em outubro no Japão. E o impacto das decisões que vão ser tomadas lá na nossa vida. A conservação ambiental é uma forma de seguro. Uma garantia de manutenção dos bens e serviços que sustentam a vida na terra. Os impactos sobre a biodiversidade afetam cada um de nós. Às vezes, a gente demora a ver essa relação porque as consequências acontecem de forma gradativa. No que se costuma chamar de efeito cascata. De que forma, essas decisões afetam a nossa vida no dia a dia? Por exemplo, o Brasil está sofrendo cada vez mais com desastres ambientais. Estivemos agora em Alagoas, no início do ano, com a destruição de cidades, um grande dano ambiental, social e econômico. E a gente gasta cada vez mais recursos na remediação. Agora, se compararmos quanto a gente gasta na prevenção desses problemas, parte desses problemas não aconteceriam se investíssemos mais na conservação. Por que você tem essas grandes enxurradas? Porque a água da chuva não está sendo absorvida pela vegetação que foi cortada, não está sendo absorvida pelo solo. Então, ela é toda escoada rapidamente nos rios e tem essas grandes enchentes. E a longo prazo, reduz a infiltração de água no solo e reduz, então, a realimentação do lençol freático. Então, por exemplo, o Brasil depende, em grande parte, de geração de energia hidrelétrica, e essas hidrelétricas dependem da manutenção da vazão dos rios, que dependem da conservação da vegetação, a montante das barragens. Então, a destruição dessas florestas e outras vegetações aumenta a erosão, aumenta a sedimentação dessas barragens e vai encurtar a vida útil dessas hidrelétricas. Significa que nós vamos ter que gastar mais dinheiro no futuro, construindo mais hidrelétricas, causando mais impactos ambientais. Veja alguns dos assuntos que vão ser discutidos na Conferência do Japão e que podem gerar decisões que afetam cada um de nós, em maior ou menor grau. O acesso a recursos genéticos e a repartição de benefícios. Regras de responsabilidade e compensação para possíveis consequências do uso de organismos transgênicos. Biodiversidade e mudanças climáticas, os efeitos do aquecimento global sobre a diversidade biológica e medidas de conservação que ajudam a reduzir os efeitos das mudanças de clima. Biocombustíveis, como assegurar que o aumento da produção não cause impacto à biodiversidade e à segurança alimentar. Mecanismos financeiros, transferência de tecnologia e colaboração internacional, que permitam a prática efetiva das ações de conservação acordadas na COP10. A importância da criação do Painel Internacional de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, o IPBS, da sigla em inglês, também vai ser tema de debate na conferência. É um painel como o que já existe para as mudanças climáticas, o IPCC, com a participação de cientistas de todo o mundo. A missão é reunir informações e consolidar os avanços da ciência em relação à diversidade biológica, para dar mais segurança às tomadas de decisão daqui para frente. Por que se tornou necessário criar um painel para a biodiversidade? Porque a biodiversidade, além de ser um fenômeno global, ele é, antes de tudo, um fenômeno local. Em cada localidade, a situação da biodiversidade é um tanto diferente. As espécies são diferentes, os ecossistemas são diferentes, a interação homem-natureza é diferente. Então, nós achamos que é preciso capacitar cientistas e gestores públicos em cada país, e em particular nos países em desenvolvimento, a fazerem melhor essa interface entre ciência e política. Para que a gente consiga fazer essa ponte e saber usar os avanços da ciência em benefício de decisões políticas mais acertadas. Porque, às vezes, decisões políticas são tomadas sem um embasamento científico adequado. Por exemplo, nós estamos agora discutindo no Congresso Nacional a possível revisão do Código Florestal. O Código Florestal é o principal instrumento que nós temos no Brasil de conservação da natureza. As implicações, as consequências dessas alterações do Código poderão ser muito grandes, poderão promover ou não consequências impensadas de impactos à biodiversidade, de impactos sobre serviços ambientais e, portanto, oferta de água, qualidade do ar e outras questões importantes para todos nós. Será que todos os parlamentares que vão tomar a decisão sobre isso estão adequadamente informados e com embasamento científico sobre as consequências dessa decisão? Penso que não. Por isso, as decisões que vão ser tomadas na Conferência do Japão sobre como vamos cuidar da biodiversidade daqui para frente interessam a todos os países, inclusive o nosso aqui do outro lado do planeta, e afetam a vida de cada um de nós. A maior expectativa para a COP10 é em relação ao novo plano estratégico, o programa de metas a serem cumpridas pelos países até 2020. Falando assim, parece até fácil decidir o futuro da biodiversidade do planeta, mas não é o que costuma acontecer. Essas negociações internacionais da ONU, tudo tem que ser aprovado por consenso. Significa que basta um país levantar a bandeirinha e dizer que não concorda, que não se tem uma decisão. Portanto, isso não é fácil. E são mais de 190 países, membros da convenção, que aderiram, ratificaram a convenção, e os interesses não são exatamente os mesmos entre os países. Então, há divergências naturais. E essa é a grande dificuldade, de conseguir identificar os pontos de convergência, de consensos e de fazer decisões equilibradas, onde não há os mesmos interesses, mas então uma decisão que atenda parte dos interesses de certo grupo e parte dos interesses de outros grupos. A gente não pode ter uma decisão que tente atender só um grupo em detrimento de outros. A gente sabe da importância da biodiversidade, a gente tem um programa de metas, mas não conseguiu atingir esses objetivos. Por quê? Parte da razão de a gente não ter atingido as metas de 2010 é que, se você analisa globalmente o aporte de recursos financeiros para ações de biodiversidade, não houve um aumento no mundo inteiro. E, na verdade, houve uma tendência de redução desse aporte de recursos nos últimos anos. Houve a crise financeira. A gente entende, tem algumas razões, mas a verdade é que os países do mundo todo não conseguiram fazer esse aumento de investimento pela biodiversidade que seria necessário para alcançar as metas. Assumir um compromisso, mas não a estrutura para que esse compromisso fosse efetivo. É verdade. Uma das dificuldades é que, diferente da Convenção de Clima, as metas na Convenção de Biodiversidade não foram definidas num protocolo. São definidas numa decisão da Conferência das Partes. A vantagem de definir metas num protocolo é que o protocolo, para ele entrar em vigor, ele tem que voltar a cada país e ser ratificado pelos congressos nacionais. Ao fazer isso, ele se transforma em lei nacional. Então, ele tem um poder de indução muito maior. Então, infelizmente, até hoje, na Convenção de Biodiversidade, as metas adotadas globalmente são metas, digamos, voluntárias. Não há realmente um compromisso formal ratificado pelos congressos nacionais. Isso seria um avanço que gostaríamos de ver que se promova na Convenção de Biodiversidade nos próximos anos. Para que todos os setores da sociedade e todas as instâncias de governo estejam alinhados com o cumprimento dessas metas. Mas ainda não na COP10. Ainda não na COP10. Infelizmente, ainda não. Se hoje existem ações de conservação no mundo, muito se deve à Convenção sobre Diversidade Biológica e a conferências como a que vai acontecer este ano no Japão. Temos, sim, mais áreas protegidas, tanto em terra quanto no mar. As respostas em relação à perda da biodiversidade estão melhorando, embora ainda em escala insuficiente para reverter as pressões sobre as espécies e os ecossistemas. Evitar novas perdas nas próximas décadas é o grande desafio. As medidas tomadas daqui para frente vão determinar como vamos viver no futuro. São essas decisões que vão definir se poderemos contar com as condições ambientais que têm garantido a vida humana ao longo da história. ou se vamos alterar os ecossistemas de forma tão drástica a ponto de afetar a capacidade da natureza de suprir nossas necessidades. A série Biodiversidade, o que está em jogo, termina aqui, torcendo para o sucesso da COP10. A gente se vê no próximo Globo Ecologia. Eu espero você. Até lá. Rede Globo Bídeo. Assista agora Globo Universidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri